Vou te levar pra voar comigo e dar risada com as estrelas E como é que você faz isso? É muito fácil, é só pensar, pensar bem, eu vou feliz E pronto! Ai, eu te penso, é muito lindo Voando Voa! 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 Se quiser me encontrar lá no céu, vou estar voando Voando Voa! 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 Vou planar, vou subir, e o melhor não vou nem tentando Eu vou flutuar leve e assim Sei que é tão bom olhar pra mim Voando Voa! 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 Nada vai me parar e no sol vou tocar como um balão Vou sair do chão voando 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 Estou no ar O mundo é meu Se você quiser, se você quiser, pode ser seu Tá bom não, tem que ver a mais Voando Voando Voa! 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 Vou pra cá, vou pra lá, vou evitar se parar Isso é muito bom Isso é muito bom Mais fácil que o som Não basta acreditar e logo, logo vão estar voando Voando Voa! 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 E aí, gostaram? Voa! Voa! Você que eu assumiu? Aquele filho que eu quis ver! Voa! Querem aprender como é que faz? Pois não! Primeiro, eu preciso sobrar um pouco do pó de piglim-pimpim em vocês. Estão prontos? Agora, pense em pensamentos felizes. Pense em pensamentos felizes. Peixe, cara. Amarelo. Doces. Piqueniques. Filho. Doces. Filha já. Flores. Doces. Tá bom, Michael, tá bom. Só o doce não vai te levar pra lugar nenhum, amigão. Fica assim não, tá? É só você usar esse negócio que a gente chama de imaginação pra pensar todos os pensamentos felizes. Poxa, eu gosto tanto de doce. Natal! É isso. Vem também, John. Já aprendeu a nadar. Uou! Juntos, são doce. Vem, Marcos! Olá, mãe! Eu vou prestar de medo. Agora, fica. Eu vou levar vocês pra um lugar incrível. Chamado Terra do Nunca. Onde tem piratas e índios. Pirata! Índio! Vamos lá! Então, se preparem. Subem a outro lugar pra pegar indústio. São todos os pensamentos felizes. São todos os pensamentos felizes. São todos os pensamentos felizes. Atenção, vai pra já. Juntos, vamos fumar. Lady, Michael, John, se nenhum vai ser bom. Tentem me seguir, eu já tô pronto pra partir. No amor. Sua mão, voa! Atenção, vai ser bom. Boa! Me, Michael! 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 Já aprendeu como é que faz, João? Eu falei que era fácil demais Na hora de Deus, me sigam só mais um pouco Nós vamos nessa direção Para a equilíbrio Terra do lugar Terra do lugar Terra do lugar